Gente, hoje é sábado, dia especial para você vir a Limoeiro do Norte e conhecer os produtos da Feira Regional de Limoeiro do Norte. Aqui nós estamos no ponto bem próximo aqui à Coluna da Hora, onde as bancas aqui são expostas com todo tipo de produtos importados. Os melhores preços do Vale do Jaguariba estão aqui no centro de Limoeiro do Norte. E nessa volta aqui no centro de Limoeiro do Norte, nós vamos mostrar tudo quanto tem produtos de diversos tipos aqui na Feira do Limoeiro do Norte. Aqui nós estamos nessa banca que fica bem ao lado da Coluna da Hora, esse ponto aqui onde eu mostro agora é um forte concorrente das grandes lojas de Limoeiro do Norte e os produtos de primeira. O melhor que o cliente vai encontrar nessa mostra que eu estou fazendo, que fica aqui no centro de Limoeiro do Norte, é porque essas bancas vendem produtos também muito bons e os preços são melhores porque aqui não se tem tanto imposto quanto empresas, lojas grandes aqui do centro da capital e do interior e aqui fica sempre mais fácil para você cliente vir comprar aqui. Olha um chapéu, rapaz, olha que novidade, chapéu de couro meu amigo, volta-se o passado da época de Luiz Gonzaga, também tem um chapéuzão aqui ó, para esse sol de Limoeiro do Norte não tem melhor do que você comprar um chapéuzão desse e aí ficar bem protegido desse sol de Limoeiro do Norte com as opções de chapéu que nós temos aqui na Feira de Limoeiro do Norte. Venha conhecer detalhes dessa feira, tem produtos de todo tipo e muito barato porque Limoeiro do Norte tem essa novidade para você que é limoerense ou visitante a nossa terra Limoeiro do Norte. Amigo Itamar, filmagens é o seguinte, é muita variedade né, você vê que temos bonés, chapéus, relógios, óculos de vários modelos, meias acessíveis, todos esses produtos com preços acessíveis diante dessa crise né, que já vem chegando com força, mas aquele que quiser um produto show e barato é aqui no centro da cidade de Limoeiro. Venha para o centro de Limoeiro do Norte aqui, é na Center Variedades né, do nosso amigo Luiz, que tem produtos rapaz, de primeiro aqui, de qualidade. A região quer comprar um produto de primeiro importado, vem na Center Variedades que vai encontrar sons rapaz, olha, ou comprar um sonzinho importado, som bom. Outro endereço melhor que é a Center Variedades aqui ó, tá trazendo aqui novidades de brinquedos, olha pro dia das crianças gente. Carros de todo tamanho, variedade de preço e modelos e marcas, olha aqui gente, tanto carrinho bonito, tanta coisa, novidade. Ô rapaz, foi investido aqui, altíssimo, o Luiz investiu, né Luiz, por dia das crianças, seu comércio aqui tá abastecido, muita novidade pras crianças. Carrinhos, né, de toda espécie e os preços que o Luiz tá me informando aqui gente, barato, preço, hoje você tem como presentear as crianças, né, os pais, as mães, quer dar um presente aos seus filhos, não precisa ir pra muito longe, não tem que utilizar comércio da capital, venha pro interior, venha pra loja aqui na Center Variedades que tem todos os produtos presentes, retorno às aulas também, eles vendem muitos produtos, né, lápis, cadernos, é uma grande opção pra os clientes de Limboia do Norte. Esse lado de cá fica também as partes das confecções aqui na Praça da Coluna da Hora, no centro de Limboia do Norte. E como a gente já viu aqui, já mostrou, é muita opção de compra, muita opção de produtos, né. Tem essa loja aqui ao lado aqui, que abriram agora, que é a Top 13, tudo de R$ 13,00, tem outra banca aqui com muitos produtos, produtos de primeira, cintos, rapaz, olha a novidade de cintos e bonés. Pronto. Tudo bom? Alimentação, nessa rua, onde concentra aqui os feirantes, que trazem frutas para ser vendidas. Então vamos trazer aqui novidades e amostra do que temos, né, nessa movimentação desse lado de cá, do comércio aqui de Limboia do Norte. É um comércio ambulante de frutas e verduras da nossa cidade. E temos muitas novidades, olha aqui. Além da fruta, temos o mel, as melancias, ó. E aí, isso aqui é melancia grande. Boa! É o açougue, meu amigo. Tudo quanto é novidades, preço e carne boa. Temos aqui, benção do mercado público de Limboia do Norte. Boa! Eita, que coisa boa!